O que é o Espírito Santo? E a gente está aqui, eu quero uma profecia, eu quero uma cura, eu quero uma oração pelo meu casamento E a glória de Cristo que é a resolução, se a gente abraçar a glória do Filho de Deus Tudo progressivamente se encaixa, se conecta, os nossos problemas advêm da ausência do Messias O problema do teu casamento não está lá no teu casamento O problema do teu casamento é a ausência do entendimento correto do Evangelho O teu problema financeiro não é financeiro Todo o nosso problema, a raiz dele Se encontra na ausência da Cristologia Cristo não está entronizado onde beber Como eu disse no início, a gente foi comprado, ou seja, a gente não tem mais autonomia Crente, você não é livre Por isso a sua vida toma bagunça Porque se você aceitar que você tem dono, isso freia tudo Tudo, tudo, tudo Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de freio Você quer fazer, mas você não consegue porque você disse Eu não sou livre Se eu fazer o que eu quero fazer Eu estou desprezando a dívida que foi paga E ela vai continuar lá, no meu escopo Como que eu vou justificar isso aí? Aí você recua Glorificará a Cristo? Revelará a sua majestade? Não, não vou fazer Não, não quero fazer Não, eu acho que não glorifica ele Eu acho que não agrega ao Evangelho A gente foi comprado A pergunta de quem entender A Cristologia E se você não entende, você vai entender A gente vai ficar um mês nessa tecla A sua consciência de devedor Ativa as outras doutrinas Norteadoras e santificadoras da sua vida Entende? Agora eu entendi Porque, por exemplo, se eu devo a ele E, vamos falar de casamento Ah, eu queria que você orasse Não vai, é um problema doutrinário É um problema cristológico Senhor, eu não posso mandar você para a terapia de casais E nem lá para o Famílias Debaixo da Graça do Pastor Josué Gonçalves Se eu não resolver um problema doutrinário Porque eu posso resolver momentaneamente o seu casamento Mas se ele for um problema de cristologia O demônio vai voltar com seis amigos Sete no total Para ocupar a casa que está vazia Porque somente essas questões fundamentais da fé Ocupam o espaço vazio Então eu posso orar Eu posso sentar com ele Ou sentar com ela E resolver vocês momentaneamente Mas é um problema de doutrina De entendimento De conhecimento Porque se eu entender Que eu fui comprado E agora eu tenho um dono Ele me deu uma ordem na sua palavra Ame a sua esposa Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela As mulheres acham que Efésios 5, 22 é ruim para elas Porque pediu submissão Mas elas são tão ingratas Que não conseguem enxergar Que o que foi pedido a nós No verso 26 É pior do que o que foi pedido No verso 22 No 22 ele pediu a submissão Da mulher ao homem No 26 ele diz que o homem tem que morrer Então eu devo Ao meu dono Morrer por ela Então não é sobre ela É sobre ele Por que eu tenho que controlar Meu zíper Por que eu tenho que Ficar na capoeira Quando as mulheres Vêm abraçar A gente estava Num evento político A gente estava Num evento político Há umas três semanas Sabe? E as mulheres Tudo Siliconada Aí tinha uns Que colocou Bumbum de silicone Aí elas não falavam Assim reto com você Elas falavam de lado Para mostrar Um bumbum novo E agora Como que eu vou exercer Meu protocolo na igreja Porque na igreja é Eu abraço Beijos Sacudo os irmãos E na igreja aperto A mão das irmãs Só quando uma mulher É da casa Esposa de um pastor Uma filha Na fé da casa Por a minha submissão A Jesus A minha obediência A Ele Não tocaria a vida Do próximo Mais próximo de mim Então um casamento bom E uma família boa Não depende da gente Se resolver Depende da gente Obedecer E amar a Cristo E seguir sua cruz E sua lei Porque a gente Não vai se resolver Sem a nossa rendição A Ele E para melhorar Ainda mais Mandou a gente Amar o inimigo Então quando o casal Não está bem O cônjuge É o inimigo mais perto Não é, mãe Abra Dorme no canto ali Não toque em mim Mas se a gente Está obedecendo Cristo É isso Eu tenho que amá-la Ela tem que Submeter-se a mim Eu tenho que Considerá-la Minha próxima E ela me considerar O seu próximo A gente tem que Evangelizar um ao outro Criar um para o outro O melhor ambiente possível Para que o outro Cresça Ame e obedeça a Deus E a gente tem que Amar o inimigo No nosso dia mal Tipo assim Vai pra lá Não fala comigo Não sei o que Mas mesmo assim A gente continua em dívida Porque não é sobre o outro É sobre ele É sobre o outro É sobre o outro É sobre o outro